Olha, estamos neste momento aqui na Delegacia de Polícia Civil. Estamos aqui sentados aguardando as novidades, né? O plantão policial, muitas informações, uma movimentação que já começa neste momento. Deixa eu ver que hora é. Que hora é? É... é oito horas, vai dar oito e meia. Oito e meia da manhã, desta quarta-feira. Hoje é que dia? Quarta-feira. E do mês? Vinte e um. Vinte e um. E meu amigo está aqui na Delegacia batendo papo com os colegas e você me falou agora há pouco de um problemão que o senhor está enfrentando. Exatamente, João Pedro, é verdade. Conte para a gente entender essa história. João Pedro, o problema é o seguinte, é porque eu me juntei com uma mulher em 2013. 2013, 2013 até agora são dez anos. Dez anos, exatamente. Então, João Pedro, quando eu me juntei com ela, a casa era uma casa simples, né? Uma casa simples. Aí, João Pedro, foi um tempo que eu me aposentei, né? Me aposentei, fiz um empréstimo e comecei, João Pedro, a ajeitar a casa, né? Aumentar a casa. Aumentei. Hoje você chega lá, está toda na lajota, a casa grande está toda na lajota. Amorei todinha, o cercado está amurado. Para dar uma vida melhor. Para dar uma vida melhor. Exatamente. Hoje, João Pedro, você chega lá, ela tem um agradeado na frente que eu botei. Tem garagem para um carrinho que eu comprei, não tem mais garagem, mas a garagem está lá. Então, meu Pedro, nesse problema, minha mãe morreu agora, no dia 19 de abril, desse ano agora, 2019. Foi sepultada no dia 20. No dia 21, o Fidel chegou do Rio Verde. Então, faz dois meses agora. Exatamente. Dois meses. Dois meses. Pô, meu Pedro, quando ele chegou, ele chegou dizendo que a casa é dele, a casa pertence a ele, né? E eu não sou contra isso, que a casa pertence a ele. E o que eu estou querendo, meu Pedro, é que ele indanize o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu tenho prova do que eu fiz, né? As pessoas que trabalharam, para mim, eu já procurei localizar essas pessoas. Eu digo que se nós iremos para a justiça, você fala alguma coisa lá, com certeza. No caso, o que eu estou entendendo é que ele quer botar o senhor para fora. Só deu 90 dias, João Pedro. Só me deu 90 dias para eu ficar na casa. Eu disse desse jeito, 90 dias e o senhor não quer mais aqui. 90 dias. O senhor não se dava bem com ele? O que é, o que for? João Pedro, para terminar a história de o que ele é, ele é até meu sobrinho. Oh, meu Deus do céu. Porque a mãe dele era minha prima. Mas, nessa questão, hoje eu não considero ele como sobrinho, que de maneira alguma faria uma coisa dessas com ele. Eu não fazia isso, não. Eu não vou alegar, João Pedro, o que eu fiz com ele, porque nós peguemos aí um dinheiro. Foi o tempo que ele foi embora para o Rio Verde. Aí eu disse assim, Maria, minha filha, vamos mandar um dinheiro para o Zé lá no Rio Verde. Dinheiro? Você ainda mandou um dinheiro? Espera aí, espera aí. Vai lá. Para que dinheiro? Eu digo, vamos mandar 10 mil para ele lá. Minha filha, nós estamos debaixo de um teto, passando chuva, sol e ele está de casa alugado. Ela disse assim, João Pedro, não, nós vamos mandar 6 mil. Eu digo, nós vamos mandar 10. Ela disse 6 e o senhor 10. Aí mandamos, João Pedro, desse dinheiro. Eu tenho testemunho. Quem botou esse dinheiro na conta dele foi até a Joelma, que trabalha na toca da raposa, né? Ela foi quem colocou o dinheiro para ele lá. Para calçar ele lá. Para ajudar. Para ajudar, né? Falei bem. Aí, quando aconteceram esse problema agora, a pessoa queria tanto me considerar, me tomar rabense e tudo, né? Aí, João Pedro, depois que ele chegou, ele disse que a casa é dele e eu tenho que sair da casa. E eu não posso sair da casa. Para onde? Para onde é que eu vou, João Pedro? Eu vou para onde? Porque eu não posso comprar mais uma casa. Eu não tenho o que comprar uma casa. Porque o que eu tinha, eu fiquei lá. 10 anos morando. 10 anos. Ajeitou e agora... É, e nós estamos casados. A sua companheira faleceu e agora ele apareceu um dia depois que ela morreu. É, e aí a questão dele, João, é por causa da casa. O pai desse menino aqui é irmão dele, desse garoto. Certo. É irmão dele, o mais velho, né? A Maria, de maneira nenhuma, João Pedro, ia dar essa casa para o Zé, tendo o cravo que o pai desse menino aqui, olha, rapaz, era carne com a unha, mãe para gostar de filho. O senhor não tem para onde ir? Para onde eu vou? Onde é que o senhor vai? Eu vou para onde, João Pedro? Eu não tenho a questão de comprar uma casa. O nome dele? José. Ô, José, José, o senhor está com quantos anos hoje? Hoje, hoje, eu vou, agora em dezembro, João Pedro, eu vou completar 69 anos. Ô, seu José, rapaz, vamos conversar, não é conversando? Pois é, não é? A casa tem quantos quartos? Só um. Só tem um quarto naquela casa. Só um quarto? É. Não dava para fazer assim um para ele? Mas ele não vem morar aqui não, João Pedro, ele está morando no Rio Verde. Ele quer a casa porque quer tirar o senhor lá. É, para tirar de dentro de casa. O senhor não tem moradia. Onde eu vou para onde, João Pedro? Porque eu não posso nem comprar uma casa. Eu não posso. Ô, José. José. Que aí? Vamos conversar, seu José. O senhor vai deixar um doso dele. E é seu sofrinho. É. Sofrinho. O seu próprio tio de sangue. É. De sangue. É. De sangue. Quer deixar ele fora de casa, seu José. É verdade. Triste. É. Triste a situação, né? Então, eu estou passando por esse momento. Todo mundo diz, não sai da casa. Você vai para onde? Eu digo, eu vou ficar aqui. Você espera ele vir. Tem, o senhor tem que procurar a justiça. Exatamente. Tem o, a defessoria pública, a defessoria. Se tem algum advogado aí que estiver nos assistindo, quiser acompanhar aí. Como é o seu nome? Joca. Com o título do Joca. Seu Joca. Algum advogado quiser acompanhar o seu Joca, procure a gente aí. Muito bem. Acompanhar o seu Joca nessa história. Seu Joca não tem para onde ir. Não tem para onde ir, João Pedro. Para onde que eu vou? Defessoria pública também, né? É bom, lá a defessoria, o senhor sabe onde é? Não. Não sei não. Fica lá onde era a Simbrasem? É lá, em lá em cima. Lá, a Simbrasem ali, a defessoria é um órgão que oferece assistência aos mais humildes. E é lá que o senhor vai encontrar ajuda. É lá, né, João Pedro? Muito bem. O senhor vai lá conversar com o pessoal na defessoria pública e dizer o que está acontecendo. Uma pessoa quer tirar o senhor de casa. Qual é? Que eu sei que o senhor não quer briga. Deus me livre. Não. E o senhor? O senhor José, o senhor não quer briga. Não, eu não quero briga. E outro, João Pedro? E ele está se passando lá para o pastor também. Oh, meu Deus do céu. Vamos orar, meu Deus do céu. Não é me empelhorar. E rapaz, eu já queria mudar o nome dele de José para... Meu nome não é aquele que mentiu, rapaz. Para Ananilson, né? Porque Ananilson que mentiu e morreu. É. E ele é pastor ainda? Pastor. Oh, rapaz. Mas quem está lendo a Bíblia, eles vão prender de cabeça para baixo. De cabeça. Porque quem lê a Bíblia, o evangelho, não faz esse tipo de ação. Não faz esse tipo de ação. E ele mora lá no Rio Verde. Mora no Rio Verde. Tem casa lá? Tem casa lá. Família e tudo? Tem tudo lá. Ele tem emprego lá? Isso que é empregado. Ele é empregado. Ele é empregado. Ele é pastor lá. Ah, ele é pastor. Seu José, de que igreja será? Eu não sei nem. Acho que é da Assembleia de Deus. Acho que é. Oh, seu José. Oh, seu José. O senhor é um homem temente a Deus, seu José. O senhor é um homem temente a Deus. É José. 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 Vamos, senhor José, vamos orar um pouquinho mais. Pedir para Deus um pouco mais de sabedoria. É. Vamos expulsar o senhor de casa, de sua casa. Eu queria, Pedro, também que ele viesse assim. Para me pagar a parte de pertencia a ele, que eu ficava na casa. Eu não posso pagar agora, eu ia pagando aos poucos. Ah, entendi. Eu queria fazer isso com ele. Vamos ficar na casa. Ao invés dele vender a casa, ele diga quanto é que ele quer. Isso, não é isso, seu José? Oh, aqui a proposta é boa para ti. O valor. Vamos lá, escuta. Nós vamos fazer a base da casa, né? O que eu fiz lá, que eu tenho parte, eu tenho mesmo, né? Certo. Esse garoto aqui tem parte, porque o pai dele é irmão dele, Zé, que é o mais velho, né? Sim. Pô, Bento, uma parte que pertencia para ele, meu Pedro, eu me responsabilizava pagar para ele. Pagava para ele. E ficava na casa. Porque o senhor quer ficar lá. Porque ele quer ficar lá. Não tem pão de ir. Eu estou colocado lá, também sou crente. Assembleia de Dias Legais, estou na minha casa lá, né? E sou reconhecido, há muitos anos. João Pedro, eu tenho um conhecimento tão grande aqui no São Mateus. João Pedro, eu me criei aqui no São Mateus. Fiquei desse tamanzinho. Eu sou pequeno, mas me criei e fui aqui. Todo mundo me conhece aqui. Qual é a rua lá? É, 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 é a rua, meu nome não sei. Hein? Rua Nossa Senhora da Vitória, João Pedro. É o bairro? Alto da Vitória. Alto da Vitória. Seu José, está aqui a proposta para o senhor. Ele disse que, diga quanto é, para você recomeçar ou continuar a sua vida lá, né? Onde você mora já, no Rio Verde. Que ele vai lhe pagar. Não vai pagar? Pago, pago. Ele me dá um prazo, nós vamos somar direitinho, a parte que me pertence, pertence a ele. E esse menino aqui, pertence a ele porque ele é filho dos irmãos dele, do mais velho. Sim. Foi nós que criamos ele também, esse aqui, ó. O senhor que cria até hoje, né? É, então ele tem direito, não tem, esse menino? Ele que mora com o senhor, né? É. É filho dos irmãos dele mais velho. Olha, pois esse caso que está acontecendo na cidade, quer tirar o... Como é o seu nome de novo? Joca. Quer tirar o seu joca, quer tirar o seu joca de casa, expulsar e o... como é o nome dele? O Zé. O Zé. O Zé, que é crente, né? Um homem temente a Deus. É. Vamos conversar mais um pouco, né? Conversando, né? Conversando, Zé. É, irmão. Como é que a gente tem... Qual o apelo que o senhor faz para ele agora? O apelo? O apelo que eu faço para ele, irmão, é que ele fique pensando no meu caso, se colocar no meu lugar, né? Ele sabe o tamanho que eu morei com a mãe dele. Nunca dei uma vida para ela, se separando por morte. Não, eu estou sentindo esse problema, né? Que não é muito fácil, né? Ele se colocar no meu lugar e... E vir conversar. E ir com nós conversar. Se ele não puder vir, nós conversar até a gente telefone, se ele não puder vir aqui, que tem a tia dele que tem os contatos dele lá, que é ali da Toca da Raposa, né? Para a gente entrar em contato. Se não der para ele vir, né? Eu não posso sair de casa, que por onde é que eu vou, não? Ou para onde? Então, o meu problema é assim. Se ele entrar no acordo e me der um prazo para me pagar a parte que pertence a ele para eu ficar na casa. Pois é. O senhor não sei, João Pedro. Ele tem que me dar a parte que me pertence para eu poder comprar outra casa. O senhor ir para outro lugarzinho, mas na rua não pode ficar. É porque não posso ficar ali que eu não tenho onde comprar uma casa. Não tem nada. Então, 90 dias para o senhor ficar. 90 dias. E 90 dias, João Pedro, vai completar no dia 28 de... Agora, de julho. Enfim, fim de julho. Pois nós vamos saber se o delegado está aqui hoje. O senhor já procurou? Não está lá, não chegou, não. O senhor dizer essa situação para o delegado, vai lhe dar uma resposta? Sim, pois é. Vai lhe dar uma instrução? É, eu quero conversar também com ele, respeito, João Pedro. Olha, João Pedro, só para eu conversar com você, para mim foi o maior prazer. Olha, olha. Porque, João Pedro, olha, você é uma pessoa, é um repórter que todo mundo gosta de você. Eu sempre assisto televisão lá em casa. Eu sempre assisto. Toda coisa que passa aqui, eu perco aquela meio-dia para me assistir. A ver, não é almoço, João Pedro. Olha. Para me assistir aqui dali, ver a tua reportagem, todo mundo te abraça, gostei de tu. Graças a Deus. É, então, o senhor é um camarada aqui, um povo gostei de tu mesmo, né? Olha, rapaz. Então, só eu pegar essa ajuda e conversar mais você hoje aqui, para mim é meio que eu vou estar com a casa na minha mão, só com essa ajuda é tua. E o senhor vai ficar com essa casa porque Deus vai tocar no coração do José e namorar por ele, para ele molhecer o coração dele. Pois é. E o senhor vai conversar com o delegado, o delegado vai lhe dar uma instrução, ele vai dar, com certeza, ele é um profissional, mas existe a defensoria pública, defensoria lá na Simbrasem, onde o senhor vai ter ajuda jurídica, de graça, é o Estado que paga para nós. Exato, só explicar, o senhor não pode sair de casa. Eu vou para onde, João Pedro? João Pedro, se eu sair lá em casa, olhar as coisas que eu tenho lá, mesmo na idade que eu estou, mas lá onde eu fiz a garagem, eu já coloquei, foi um depósito, lá tem arroz, lá tem milho, lá dentro, né? O senhor mede lá? Não, é porque é o que eu trabalhei, tem para não comer, para não comprar. Eu vou orar pela vida do, como é o nome dele, José? José de Sônia. Eu vou orar por esse dia, Deus amoleceu o coração dele? Pois é. Estão aqui? Exatamente. Moro orar? Moro orar. Meu Deus, que o senhor possa amolecer o coração do José, que ele possa entender que é verdade, meu Deus, que existe tempo para tudo, e que Deus possa tocar no coração dele, que ele possa entender que o senhor precisa da casa, e que Deus possa dar condição para ele, lá onde ele está, de prosperidade, um emprego melhor, saúde, e que ele possa amolecer o coração dele, e entender as coisas que estão acontecendo, em nome de Jesus, senhor Joca, amém, senhor Joca, amém, amém, pois ele vai entender, lá que Deus já tocou no coração dele, aqui direto da delegacia de polícia, conversando com o senhor Joca, é verdade, foi um prazer muito grande, conversarmos com o João Pedro, olha aqui na delegacia, e o delegado vai lhe ouvir, vai lhe dar uma atenção, pois é, eu quero lhe agradecer, por tudo, e que você seja a pessoa que você é, e seja um trabalhador, que o povo veja, não só aqui no São Mateus, mas em todo o Brasil, Amém, amém. Obrigado, até logo, voltamos aos nossos estúdios.